Flávio, bom dia. Hoje nós viemos na sua viúva, dar uma vortinha na sua viúva. Hoje nós viemos aqui ver a viúva do Flávio. O Adriano já chupou o jambolão e eu caí no buraco, eu escorreguei na poça d'água. Quase caí na poça d'água. Essa viúva é perigosa, Flávio. Mas vamos logo, nós não podemos perder os 5 km por hora. É, a média, a média. Nós estamos com uma média de 20 hoje. Nós estamos com uma média de 20 porque nós temos que almoçar com a danca, a lanca, a drica, a sanca, o arroz.